Qual o motivo de tantas ditaduras, mesmo as mais falidas economicamente, estarem sempre falando sobre e buscando conflitos bélicos? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Atualmente estamos vendo um movimento que pode se tornar o início da Terceira Guerra Mundial, que começou com a invasão da Rússia ao território da Ucrânia em fevereiro de 2022. A guerra no Oriente Médio também tem aumentado com influências de países como o Irã, mas não é a primeira vez que uma guerra mundial se desenrola por causa de uma ditadura. Na época de Hitler e Stalin, também foi assim. A China continuamente ameaça Taiwan e tantos outros casos mundo afora mostram que ditaduras frequentemente entram em guerra com democracias, mas por que é assim? Você pode pensar que é porque a ideologia é diferente, mas vai muito além disso. Vários países têm filosofias e valores diferentes, mas não se atacam, e as guerras entre democracias e ditaduras costumam ser provocadas, geralmente, pelas ditaduras. Que o Estado é opressor em qualquer forma você já sabe, mas deve existir uma razão para ditaduras em particular serem assim, e há. Uma ditadura tem os poderes concentrados nas mãos dos políticos ainda mais do que numa democracia. Fascismo, comunismo, monarquia, chame do que quiser. O fato é que esses líderes se tornam soberanos ditando tudo o que acontece dentro do país. Liberdade do indivíduo? Nem pensar. Tudo passa pelo planejamento central, tudo é feito debaixo da vontade estatal. Mas mesmo o melhor e mais competente político comete erros, e mesmo se não cometesse, coisas ruins acontecem durante o seu governo. Pode ser um terremoto, uma doença nova chinesa, uma ponte que caiu, um escândalo de corrupção, enfim, coisas ruins acontecem, sempre. Numa democracia, a solução é óbvia, culpar o político e trocá-lo. O político se torna um bode expiatório para as falhas de toda a estrutura estatal. Assim como tudo de bom é supostamente, graças a ele, tudo de mal também é. E se ele der azar e muitas coisas ruins acontecerem durante sua administração, ele sai, através de algum mecanismo político, que funciona como uma válvula de escape na panela de pressão que é a democracia. O sistema não está quebrado, dizem. O problema é só o presidente. A crise que vemos hoje no Brasil é exatamente, em parte, porque muitos perceberam que não era só trocar o presidente, que o sistema em si, e em particular o judiciário, estava atrasando a nação. O fato é que em ditaduras não existe esse mecanismo. Se alguém disser que coisas ruins acontecem debaixo do governo de Putin ou Xi Jinping, pode crescer a ideia de que talvez outra pessoa pudesse administrar a situação melhor. E ditadores não querem isso. Por isso a liberdade de expressão nas ditaduras sempre vai para o beleléu rápido. E quem espalha a verdade que, por exemplo, o resfriado chinês veio da China, espalha a desinformação. Ousar propor democracia só pode ser interpretado de uma forma, propaganda de inimigos da nação. É assim que rapidamente as nações alheias, democracias livres, onde as pessoas resolvem os problemas da ditadura de outra forma, se tornam rapidamente o símbolo de uma ameaça à segurança nacional. Não pode haver democracias bem-sucedidas no mundo, porque se houver, as pessoas na ditadura pensariam que deveriam ter uma democracia lá também. A democracia, especialmente na vizinhança, é o lugar para onde o rival político, que ousa falar contra o soberano, foge. Democracia não pode ser tolerada pelos ditadores. Daí surgem mil discursos conspiracionistas contra a nação e um senso de paranoia em massa. Todas as democracias são o estrangeiro, tudo é uma ameaça globalista e somente o nosso país está certo. Não é à toa que a China não deixa as pessoas usarem a internet de verdade. A China e a Coreia do Norte são verdadeiras bombas de relógio da xenofobia, um povo preparado para odiar o Ocidente, e odiar o Ocidente é necessário para não querer ser como ele. Na Rússia também é assim. O discurso anti-americano é fundamental para normalizar o presidente eterno, Putin. Estamos na merda, mas pelo menos não somos como os americanos. É o que o russo médio tem de pensar para o regime não cair. A Ucrânia, um país democrático bem-sucedido do lado da mãe Rússia, com um povo que fala uma língua similar e tem origem ligada do povo russo, fazendo parte do mundo livre? Isso é intolerável, pois prova que a vida pode ser melhor. Não que essa seja a única razão. Podemos citar outras como o fato de que a Ucrânia estava para se tornar uma competidora no setor de gás natural, por exemplo. Mas o fato é, a Ucrânia lembra uma Rússia livre, onde presidentes podem de fato ser eleitos e que opositores não desapareçam, sejam presos ou misteriosamente caiam de prédios ou helicópteros. Na Venezuela, os Estados Unidos é o culpado por tudo, tem de ser assim. É preciso que alguém de fora seja o culpado, para justificar por que o país com mais petróleo no mundo, com o menor custo de extração, está falido. E obviamente não pode ser o Maduro, o ser iluminado que conduz a nação. O povo não está mais acreditando que os americanos são os culpados, então é hora de arranjar um novo inimigo. A Guiana, ali do lado, que também tem petróleo, serve. É o pretexto perfeito para o aumento da segurança nacional, concentração de poderes e perseguição a qualquer dissidente como inimigo da nação. Ter um vilão ajuda a parecer um herói. A crise e a guerra são os pretextos usados para anular todo o resquício de bom senso jurídico e simplesmente mandar todos os seus opositores para a cadeia. O Estado cresce muito com guerras e às vezes é o poder extra que o ditador quer ou até mesmo precisa para se manter no controle. E daí que pessoas estão morrendo na Ucrânia aos montes? Agora qualquer político preso por Putin pode simplesmente ser rotulado como amigo da CIA e pronto. Fim das justificativas. A população da Coreia do Norte tem de pensar que a Coreia do Sul é horrível. Ela não pode ser boa sob nenhuma hipótese ou o povo pode fugir para lá. Eles dizem que os Estados Unidos é um país miserável e que lá passam fome, o que é no mínimo irônico. Mas pensemos, tem de ser assim. O que eles iam dizer, a verdade, de que o comunismo não funciona, que são um país falido, que o país símbolo do capitalismo é o mais rico do mundo, que lá as pessoas morrem mais por serem obesas do que de subnutrição? É claro que não. O controle da verdade tem de ser intenso. E ai das religiões e seu hábito de dizer que até o líder do país é um pecador e precisa de redenção como todos os demais. O cristianismo e algumas outras religiões fertilizam a ideia da falha humana, e ditadores não podem ser falhos. Não é à toa que as ditaduras perseguem as religiões também. Qualquer senso de identidade nacional que não seja associado a aprovar o ditador é um inimigo do Estado. É preciso se construir um muro antifascista em Berlim para não deixar os heróis comunistas interagirem com o capitalismo. Isso teve de acontecer porque as pessoas iam para o lado capitalista para trabalhar e ganhar dinheiro, e na cabeça de todo comunista dinheiro é mau e sujo. A boa convivência entre democracia e liberdade foi tentada na Alemanha, e não pode ser tolerada pelo lado comuna. Não é viável para ditadores no longo prazo deixar as pessoas escolherem entre liberdade e ditadura. A ditadura tem de se tornar uma ilha-prisão. Falando em ilha-prisão, Cuba não pode deixar os cubanos viajarem, e por isso eles têm de ser pobres. Até mesmo a pobreza se torna uma necessidade ditatorial. O povo precisa ser mantido fraco, não armado e ignorante sobre o mundo externo, uma verdadeira bolha. A internet ruim não é só por incompetência estatal e ganância, ela ajuda a manter o sistema sob controle. Novamente, o tio Sam tem de ser o vilão, porque Miami não pode ser tão boa assim, ou improvisar um bote e passar dias à deriva em alto mar se tornará cada vez mais vantajoso. Em todas essas ditaduras, o ódio é a cola que mantém a casa de cartas em pé. Porque se não odiarmos a liberdade, iremos querer ser livres. Obrigado por sua audiência! Esse artigo foi escrito por O Apelido É Engraçado, Confia! Revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visionlibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho